O príncipe deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança foi convidado pelo doutor Ives Gandra Martins para seu programa Anatomia do Poder. Ele falou sobre o STF e nosso Estado de Direito e aproveitou para convidá-lo para tecer seus comentários sobre a nova proposta constitucional, a Constituição Libertadora. E você, gostaria que Luiz Felipe chamasse o doutor Ives Gandra Martins no canal dele e outros juristas para debater a nova Constituição? Deixa aí seu comentário no canal e se inscreva!